Olá pessoal, eu sou o professor Sérgio Marques e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre como desenvolver uma rotina de estudos correta para que você possa se tornar um músico completo. Por exemplo, na ânsia de chegar ao nível avançado o mais rápido possível, muitos alunos deixam de estudar as matérias iniciais, tanto teóricas quanto práticas, esquecendo que lá na frente eles vão precisar dessas matérias. Por isso hoje eu vou falar sobre a importância de você estudar a escala maior em todos os tons. Fica comigo e vamos para a aula. Bom, antes da gente começar a aula eu tenho um recado para vocês. Na próxima semana vai rolar uma promoção exclusiva para os participantes do meu grupo do Telegram. Se você quer ficar por dentro de todas as novidades, aulas, partituras e promoções, aperte no link que está na descrição do vídeo e entre no nosso grupo. O e-book da aula de hoje com a escala maior em todos os tons, com a digitação a duas mãos, vai estar lá no nosso link do Telegram. Então corre lá e já baixa esse e-book para você começar o estudo das escalas maiores. Vamos para a aula então. A escala maior é um dos assuntos mais importantes para todos os níveis musicais. Mas infelizmente não é levado a sério pela maioria dos alunos, pois muitos acham que o assunto é apenas para iniciantes e outros acham que esse é um assunto chato e não tem muita utilidade. Mas hoje eu quero que você entenda quais são as vantagens que você terá após o domínio das escalas em todos os tons. Primeiro vamos começar com os benefícios técnicos. Se você estudar a escala com o metrônomo, você irá desenvolver firmeza e percepção rítmica. Por exemplo, podemos estudar a escala em semínimas. Vou dar um exemplo aqui com as duas mãos. Tocamos uma figura por tempo. Também podemos tocar a escala em colcheias. Também podemos estudar em tercinas. 3 figuras por tempo. De novo. Você pode contar 3 a cada tempo. Podemos tocar a escala em semínimas colcheias. Quando você estuda as figuras de tempo com o metrônomo, você não adquire só firmeza rítmica. Você também vai adquirir o domínio sobre as figuras de tempo. Você vai saber o nome e quantas vezes você está tocando a cada tempo. Isso ajuda você a identificar fórmulas rítmicas. Ok? Se você treinar a escala executando a digitação correta em todas as tonalidades, você vai desenvolver a sua técnica e agilidade para improvisação. É comum nós vermos pessoas improvisando, às vezes, executando digitações erradas. Por exemplo, a escala de Fá, tem muita gente que faz assim, Fá, Sol, Lá, troca aqui. Porque muitos acham que a escala de Dó troca aqui no dedo 3, então a de Fá também vai trocar no dedo 3, mas a escala de Fá troca no dedo 4. Então, quando você for usar a escala de Fá para improvisar, vai ficar muito mais fácil. Por quê? Porque você está usando a digitação correta. Se você estudar as escalas em todos os tons, você terá domínio para criar melodias e ornamento na hora de executar acompanhamentos. Por exemplo, eu estou no tom de Sol. Vou trocar o timbre aqui. Ok. Vou colocar um piano elétrico só para você sentir. Então, eu estou no tom de Sol. Estou executando uma harmonia. Mi menor. Ré. E Dó. Então, em cima da escala que tem um acidente. Temos o Fá sustenido na escala de Sol. Então, eu vou criar melodias ou ornamentos aqui para embelezar a minha harmonia fazendo a escala maior junto. Então, eu vou fazer a minha harmonia. Então essas são apenas algumas vantagens ou benefícios técnicos que você terá se você trabalhar a escala em todos os tons. É muito comum as pessoas criarem melodias, ornamentos, dedilhados aqui no tom de Dó, mas de repente chega no tom de Mi, porque as pessoas não tem o domínio da escala, elas ficam travadas, ficam fazendo apenas uma harmonia, executando o tempo só. Não conseguem tipo... Isso que eu estou fazendo é apenas executando a escala para criar ornamentos e melodias junto com a harmonia. Mas o que acontece? As pessoas querem passar direto para esse nível, executar melodias, criar ornamentos, criar frases, mas não sabem nem a escala maior em todos os tons. Então você deve primeiro ter o domínio da escala maior em todos os tons para depois começar a querer criar ideias melódicas, frases e tal. Agora eu vou falar para vocês um pouco dos benefícios teóricos. É através da escala que aprendemos a formar qualquer acorde. Por exemplo, todas as trias maiores são formadas pela primeira, pela terça e pela quinta nota da escala maior. Se você souber todas as escalas, logo então você vai saber todos os acordes maiores. Por exemplo, aqui em Dó, a primeira é Dó, a terça é Mi e a quinta é Sol. Então a tríade maior de Dó é Dó, Mi e Sol. Então o acorde é formado por três notas. Se nós quisermos formar o acorde Sol, você sabe a escala de Sol. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Stenido, Sol. Então nós vamos pegar 1, 2, 3, 4, 5. Sol, Si e Ré é a tríade maior de Sol. Mas, por exemplo, esses acordes básicos, Sol, Dó, Fá, Ré, geralmente as pessoas dominam. Aí, por exemplo, você pede para o aluno executar o acorde de Mi bemol. Aí o aluno já se perde. Então o que acontece? Se ele sabe a escala de Mi bemol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol, Dó, Ré e Mi bemol. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu sei a escala de Mi bemol, logo eu sei a tríade de Mi bemol maior, que é Mi bemol, Sol e Si bemol. Ok? Isso vale para todo e qualquer acorde. Mas o que acontece? As pessoas não decoram a escala maior, não praticam a escala maior em todos os tons e depois querem formar acordes. Então, inverte-se o processo. A pessoa já começa querendo fazer acordes com sétima e nona, acordes menores com sétima e décima terceira, décima primeira e assim por diante. Sem ter dominado a escala maior, sem ter dominado todas as tríades maiores. Ok? Outro benefício teórico são os intervalos da escala maior. Se você decorar os intervalos da escala maior, isso vai te ajudar a formar qualquer acorde, do mais simples ao mais complexo. E vai te ajudar na execução e na leitura de cifras. Por exemplo, os intervalos da escala maior são entre Dó e Ré, segunda maior. Entre Dó e Mi, terça maior. Entre Dó e Fá, quarta justa. Entre Dó e Sol, quinta justa. Entre Dó e Lá, sexta maior. Entre Dó e Si, sétima maior. E entre Dó e Dó, oitava justa. Você também pode decorar a distância. Por exemplo, segunda maior tem um tom, terça maior tem dois tons, quarta justa tem dois tons e meio, quinta justa tem três tons e meio, sexta maior tem quatro tons e meio, sétima maior tem cinco tons e meio e oitava justa tem seis tons. Tá, mas como isso vai te ajudar? Por exemplo, eu tenho um acorde Dó com sexta. Então eu vou pegar a tríade, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, um, dois, três, quatro, cinco. A tríade é Dó, Mi, Sol. Mas o acorde é Dó com sexta. Então você vai juntar a sexta aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, esse vai ser o acorde, ó. Dó, Mi, Sol e Lá. Esse é o Dó com sexta. Por exemplo, eu quero um Dó com sétima maior e nona. Então eu vou pegar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ó. Lembra que nós tínhamos segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima maior. Então, Dó, Mi, Sol mais o Si que é a sétima maior. Tá, mas o acorde é Dó com sétima maior e nona. Então, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A oitava repetição da primeira. Então a nona vai ser a repetição da segunda. Então nós temos Dó, Mi, Sol, Si e Ré que é a nona. Então Dó com sétima maior e nona vai ser Dó, Mi, Sol, Si e Ré. Mas isso só vai ser possível se você souber nomear corretamente os intervalos da escala maior. Si bemol, por exemplo. Então nós tocamos a escala. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A escala de Si bemol tem dois acidentes. Que é o Si bemol e o Mi bemol. Um, dois, três, quatro, cinco. Então nós temos a trídez, Si bemol e o quê? Si bemol, Ré e Fá. A sétima maior. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É o Lá. Então nós temos Si bemol, Ré, Fá e Lá. Si bemol com sétima maior. Mas ainda falta a nona. Então a oitava está aqui, ó. É o Si bemol. Então a nona vai ser a repetição da segunda. Então nós temos aqui, ó. Si bemol com sétima maior e nona. Que é Si bemol, Ré, Fá, Lá e Dó. Agora perceba que eu não estou te ensinando a formação de acordes. Eu estou só te mostrando que é através da escala que nós formamos os acordes. E também vamos interpretar as cifras para montar os acordes corretamente. E logo a seguir vamos executar também os acordes corretamente. O que você tem que entender é que a escala maior sempre vai ter que fazer parte dos seus estudos. Você vai precisar da escala maior desde a música mais simples até a música mais complexa. Você vai precisar dominar a escala maior para transpor músicas. Por exemplo, eu tenho um acorde aqui, ó. Dó, Sol, Fá. Ok? Então nós temos primeiro, quinto e quarto. De quem? Um, dois, três, quatro, cinco. Da escala maior. Por exemplo, se eu quero executar esses acordes no tom de Sol, eu vou ter que saber a escala de Sol e fazer um, dois, três, quatro, cinco. Então o primeiro é Sol, o quinto é Ré e o quarto é Dó. Então eu vou executar Sol, Ré, Dó. Se eu quero executar essa sequência harmônica no tom de Ré, eu vou ter que saber a escala de Ré para fazer primeiro, quinto e quarto. Então o primeiro é Ré, o quinto é Lá e o quarto é Sol. Então Ré, Lá e Sol. Ré, Lá e Sol. Agora vamos falar de outro benefício teórico. Se você souber quantos acidentes musicais contém cada escala, isso vai ajudar você a achar o tom de uma música mais facilmente. Pois ao tirar a melodia da música, você vai perceber se ela tem acidentes ou não, e aí você vai entender em que tom está. Por exemplo, se eu tiro uma melodia que tem apenas notas naturais, Se a melodia que estou executando só tem notas naturais, ela vai estar no tom de Dó, que é a única escala que não contém nenhum acidente. Agora, por exemplo, se eu estou tocando uma melodia. E percebo que essa melodia tem um acidente, é o Fá sustenido, essa música já não vai poder estar no tom de Dó, porque Dó não tem nenhum acidente. Provavelmente, se ela tem só um acidente, o Fá sustenido, ela vai estar no tom de Sol. Ou no seu tom relativo, mas isso é um assunto para outra aula. Então, por exemplo, se essa melodia que eu estou tirando tiver o Fá sustenido, na melodia, e um Dó sustenido, provavelmente ela vai estar no tom de Ré, que é a escala que tem esses dois acidentes, Fá sustenido e Dó sustenido. Agora, o último benefício que eu vou comentar na aula de hoje, é que se você tiver o domínio das escalas maiores em todos os tons, isso vai te ajudar a dominar as escalas menores também. Então, por exemplo, se eu tocar a escala de Dó, usando as mesmas notas, só que a partir do sexto grau, um, dois, três, quatro, cinco, seis, só notas naturais, eu vou estar executando a escala menor relativa de Dó. Por exemplo, eu estou no tom de Sol. O tom de Sol tem um acidente que é o Fá sustenido. Se eu executar essa escala, fazendo as mesmas notas, só que a partir do sexto grau, um, dois, três, quatro, cinco, seis, eu vou estar executando a escala de Mi menor relativa. Então, não adianta você querer começar seus estudos já executando harmonias complicadas, ritmos complicados, sem ter estudado e dominado a escala maior. Tanto na prática quanto na teoria. Você tem que saber, na prática, tocar todas as escalas em todos os tons e suas digitações a duas mãos corretamente. E também tem que saber decor. Ah, a escala de Si bemol tem dois acidentes. É o Si bemol e o Mi bemol. Ah, a escala de Fá tem um acidente. É o A acidente e Si bemol. Então, a escala é Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi e Fá. Ah, a escala de Dó sustenido tem sete acidentes. Ela tem Dó sustenido, Ré sustenido, Mi sustenido, Fá sustenido, Só sustenido, Lá sustenido, Si sustenido e Dó sustenido. Então, para você desenvolver uma base musical sólida, é preciso que você dê importância a todas as matérias iniciais. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula e bons estudos.